O que foi o convite? Do Big Brother? Eles me ligaram, eu acho que em agosto, se eu não tenho... Nem sei se eu posso falar, mas vou falar. Eles me ligaram em agosto, eu acho. Bomba! Rafa Kalimann entrega aquela. Eita! Que loucura! Amei. E aí falaram que tava com um projeto novo, que eles estavam pensando em levar algumas pessoas da internet, enfim, artistas, convidados. Se eu te interesse, e eu já tinha muito, que eu já tinha feito a minha inscrição lá atrás, em 2013. Já tinha feito. Eu tinha muita vontade, e eu falava muito de Big Brother. Meu Snap, na época, era só... Eu era o próprio pay-per-view. Você assistia, né? Bastante. Muito, eu amava. Caraca. E aí eles ligaram e falaram, a gente quer muito a Rafa no projeto. Você acha que rola? Perguntou pra Marcela, né, que trabalha comigo. A Mami ligou na hora, ela falou, Rafa, do céu, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, eu aceito? Pode falar que eu vou. Depois eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu sou muito doida, porque se der alguma coisa de errado lá dentro, acabou minha carreira. Eu falei assim, vou me permitir, vou ter coragem, vou lá, vou arriscar, e vou viver essa experiência. E aí eu aceitei o convite de cara, e a gente foi... Em agosto. Em agosto. E aí você aguentou. Em segredo. Você contou pra quem? Só a minha família. Só a família. Que é a minha equipe, né? Só eles. Só eles sabiam. Gente. Tô me sentindo traída. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Meu Deus, como você aguentou, gente? Eu não ia aguentar, não. Foi uma loucura. Eu acho que não vazou seu nome, né? Vazou, na véspera. Vazou? Vazou? Na vésperazinha, assim. É muito difícil não vazar. É muito difícil, muito difícil. Mas aí foi bem tranquilo também. Você já tava confinada? Não, nada. Na véspera de confinar? Na véspera de confinar. Tanto que eu sabia de outros nomes que iriam também, porque também vazou, sabe? E quanto tempo você ficou confinada? Quatro dias no hotel. Sem nada. Sem telefone, sem relógio, sem televisão, sem música. Sem TV? Sem nada. Nada, nada, nada. Nenhum filminho ali de DVD? Eles davam um tabletzinho que ficava um pouquinho com você por dia e me deram uma vez só. Mas ficava um pouquinho com você, pra você assistir um pouquinho e pronto. Nada. Era livro e um diário. E você fazia o quê? Fiquei escrevendo e lendo. Mas foi ótimo. O que tinha pra fazer, né? Foi ótimo. Fiquei super conectadinha comigo ali. Eu tava super tranquila. Muito tranquila mesmo. Tava muito convicta, assim, sabe? Do que eu queria. Eu tava muito em paz. Falei, cara, eu tô realizando um sonho estar aqui. Tá tudo certo. Mas e aí, o medo de dar alguma bosta? Sempre se dá, né? Gente, eu acho que eu ia até piriri. Entrar já com piriri e falar, gente, onde é o banheiro dessa casa? Eu quero cagar. Que eu quero conhecer. E aí já seria outro problema, que você já chega, vai no banheiro e tem uma câmera em cima de você, né? Ah, para. Claro, você não sabia disso? Não. Bu, é uma câmera, é no banheiro. Mas você caga eles meio, você cagando? Limpando a bunda? É, sim. Tudo. Gente, quem será que vê essa? Quem é essa pessoa que vê isso? Eu conheci essa pessoa. Mentira. Foi trágico, foi traumatizante. Não, gente. Gente, menstruada. Imagina como deve ser. Vê tudo, vê tudo. Mas assim, chega uma hora que você entende que tá tudo bem. Porque é uma coisa... Todo mundo faz isso, gente. Todo mundo vive isso todos os dias, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque é ótimo no banheiro, né, gente? É uma delícia, vai. Nossa, eu vou umas duas, três. Aí, ó, rasgou. É, o peixe não funciona direitinho. Graças a Deus. É reloginho. Ela tá engraçada hoje. Ela tá. Você viu o boné? Foi o boné. Foi o boné. Algo entrou aqui... Uh! Ô, mas e aí? Aí no hotel, você já... Então, você fica sem noção de horas? Você só depois que você ficou sabendo que você ficou quatro dias, você já sabia que você ficou? Não, eu já sabia que ia ficar quatro dias. E aí, no último dia, é... Ei, gente, se eu for... Ô, firma, não me cancela, não, por favor. Aqui, no último... Ah, ah! Imagina, que isso? Solta a língua. No último dia, eles chegam... Antes do sol raiar, assim, praticamente. Fala, fica pronta. Faz seu último xixi. A gente contou isso dentro da casa. Faz seu último xixi que a gente veio pra te pegar. Eles me pegaram no fim do dia. Eu fiquei de vestidinho branco, que eu entrei com vestidinho branco. Eu passei o mundo, vai, de skelte. Então, não podia encostar em nada que ia manchar o vestido. Aí, eu abri o vestidinho, assim, igual a princesa na cama. Fiquei sentada, assim, ó. E nada. Bati na porta pra me entregar comida e nada. Eu falei, eu não vou mais. Esqueceram de mim. Você foi uma das últimas a entrar ou não? Não. Eu lembro que a primeira foi a Manu, né? É aquela ordem mesmo, né? É aquela ordem. Mas, naquele momento, a gente já tá atrás. A gente não se vê, a gente não se escuta. Tá vendado atrás. E aí, você tira a venda pra entrar, já. Então, tá todo mundo ali. A hora que o primeiro entra, já vai entrando tudo. Ah, tá. Achei que cada hora buscavam um, entendi. Não. A gente sai meio que de comboio, assim, do hotel. Caraca, gente. Deve dar muito desespero. Porque você não sabe, tipo, nada. Você tem que confiar muito. Confiar muito na produção. Confiar muito na equipe. Porque tudo que você faz é vendada. Você não tem acesso a ninguém de fato. Você não tem... Ninguém te dá pistas. Ninguém te dá toques. Ninguém te fala com você. Não tem isso. É muito sério. Parece um jogo ali. Parece um jogo, no caso. Mas, mesmo no antes, é muito, assim, sabe? Eles são muito corretos. Mas tem que ter uma preparação surreal, né? Surreal. Tipo, psicológica pra aguentar. Porque, gente, eu não sei. Eu não sei. Surreal. Pra aguentar também os quatro dias, né? É, então. Porque você tá sem ninguém, sem relógio. Sem noção de tempo. Você não sabe o que tá acontecendo no mundo, com a sua família. Com nada. E quando vocês entraram, já tinha a pandemia? Não? Não, não tinha. Começou no meio do programa. A gente foi avisado lá dentro. Ah, eu lembro que ele avisou isso. Eu lembro. Aí foi um choque. Porque a gente imaginava que era numa proporção, como a gente viveu o H1N1. Que era muito preocupante. Que a gente tinha que tomar muito cuidado. Mas que a vida tava continuando. As pessoas estavam indo trabalhar. Enfim, a gente não imaginava que tinha sido... Eu nem lembro da coisa de H1N1, pra você ter uma ideia. Não foi marcante, assim. Tipo... Não como... Não como mesmo, né? Sem comparação. É, sem comparação. Se eu não tô enganada, posso estar falando uma grande besteira. Acho que a gente perdeu umas 400 vidas na H1N1. É? É muito diferente do que a gente tá vivendo agora. É incomparável. Eu não... Até confirma pra mim esse número, por favor. Eu acho que foi por aí. Mas... E aí, quando a gente saiu, a gente imaginou que a quarentena tivesse acabado. Porque a gente... A informação que a gente tinha era de uma quarentena. Então, a gente pensou. Bom, então acabou. Porque foi só ali pra ter controle da situação. Tanto que a gente achou que a gente ia sair. A nossa família toda ia estar lá. Quando saiu, não tinha ninguém. E vocês saíram bem no caos ali, né? Você, principalmente, você ficou até o final. Então, saiu no caos. Gente, imagina. Tipo assim, eu ia... O primeiro pensamento é... Fiz uma merda. Não tá ninguém aqui me esperando. Não, mas eles avisaram. Eles falaram. Quando você sai, ele fala. O Tiago ficou muito emocionado. Foi muito forte esse desligar. Porque desligou as câmeras. O Ti começou a chorar. Ele é muito humano. Ele é muito generoso, né? Então, eu acho que a preocupação nele... Tinha dois fatores importantes ali. O fim do programa. Que eles fizeram no suor. Porque, imagina. Você conseguir concluir um programa no meio de uma pandemia. Que loucura. Não, e o medo de entrar esse vírus lá. Imagina. Pois é, imagina. Deus me livre. Não, responsabilidade gigante. Gigante. E aí... E eu acho que ele também tava muito... Quantas? Mil e setecentas. Mil e setecentas. Mil e setecentas? É. Com a H1N1. E... E aí, ele... E eu acho que ele também tinha a preocupação de como é que essas meninas vão reagir... Nossa. Com o mundo que tá aqui fora, sabe? Então, a gente tava longe dele. A gente também não teve acesso próximo a ele. Tudo com muito... Muita restrição. Tudo muito bonitinho. E aí, ele falou. Ele falou. Olha, o que vocês vão encontrar agora é muito diferente. Tá tudo bem com a família de vocês. A gente tá acompanhando eles de perto. De fato, estavam muito, sabe? Eles vieram sempre pra minha família. Mas, realmente, eles não podem estar aqui. Tá acontecendo isso. Morrendo tantas vidas por dia. Vocês vão ver o mundo muito diferente. É. Foi muito chocante. Eu imagino. Muito, 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 muito. Porque é uma realidade paralela, assim, né? Quando você tá dentro do... Chegou, iFood? Nossa, que rápido. Não, não é possível. Chegou mesmo? Chegou. Gente, eu cago. Não, não. Gente. Olha, iFood. Vocês estão de parabéns, viu? Ó. Puta que... Gente, eu não... Eu juro. E como é que foi pra você se... Ainda mais você. Que já tem dificuldade de responder o WhatsApp. Você nunca mais respondeu o povo. Eu isolei o meu número antigo, né? Será que eu tenho o seu número novo, Rafaela? Eu não sei. Nossa. Então, será que é por isso que ela não me responde? Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu vou olhar. Aquelas que vai... Seu número antigo é... Real. Não é esse. Mas pode mandar. Agora eu tô logada nesse aí também. Oxe. Ah, não. Tem dois. Tá vendo? Tá, tá. Vamos ver. Bom, depois eu... Tem no Cringel pra gente passar depois? Depois eu vejo o seu número. Mas é porque não tem como. É que eu tenho um pouco de agonia. Tipo assim, nossa, eu preciso zerar esses números aqui. Ah, se eu tiver essa agonia aí, eu não vou viver. Não veve. É loucura. Não veve. Não veve. Mas a Marcela, que trabalha comigo, né? Minha irmã, ela ficou com o meu Instagram. Com o meu WhatsApp. Então, durante todo o tempo que eu tava dentro do Big Brother, ela tava respondendo também. Ah, tá. Então, ela já me entregou muito resumido, assim. Tipo, Rafa, tá aqui seu WhatsApp, sabe? Então, foi bem tranquilo nesse ponto. Mas depois virou uma loucura. E quantas pessoas cuidaram? Você programou, assim, a questão de quem ia cuidar da rede social, equipe? Como é que foi isso? Eu já tinha equipe. Já tinham quatro pessoas diretas comigo. Eles contrataram mais quatro. Então, ficaram oito pessoas na equipe diretas. Tipo, todos os dias. Aí, quando tinha alguma coisa, por exemplo, paredão. Aí, eles já traziam mais pessoas pra dentro da equipe, sabe? Caraca! Pra, tipo, organizar mutirão, as coisas assim. É loucura. É loucura, é loucura. Gente, é muita gente, né? E tem alguém que fica fazendo arte também. É. As artzinhas. Aí tem arte, aí tem Twitter, aí tem alguém pro Instagram. É muita gente. A equipe é muito grande. Pera, eu tava aqui focada em abrir. Nossa, iiii! É, você pediu... Você começou a organizar essa equipe quanto tempo? De quantas vezes? Já era a minha equipe. Já era a sua equipe. Então, não teve que ir atrás de ninguém. Um mês antes, eu tive que ir atrás de ADM no Twitter, por exemplo. Que a gente não tinha... Eu nem tinha o Twitter. Ah, você criou pra isso. Será que tá certo, gente? Tá, o meu ali, ó. Saii banana. E o meu? Ah, é verdade. Esse é o Paçoca. Ah, é. Esse é o seu. O quê? Esse aqui é o meu, então. Então, esse é o que tem Paçoca. Gente, chegou muito rápido. Gente, chegou muito rápido. Lembrando, através do QR Code que tá aí na tela, link da descrição, baixa aí o aplicativo, que tem várias opções pro primeiro pedido de vocês, 99 centavos. Só 99 centavos, primeiro pedido. Caprichem, ó, o QR Code aqui, link na descrição. Você viu que chega rapidinho, né? Nossa, muito rápido. Oxe, qualquer coisa. É bom que é fácil de comer, né? Só que os dentes... É, vai ficar roxo. Minhas lentes de contato, gente, vai ficar roxo. Nossa, você não tem lente de contato, né? Não. Ai, natural. É, mas eu usei aparelho quase a metade da minha vida. Não, mas tá tudo bem. Tá perfeita, moça, o dente. É assim, nem é lente, velho. Como assim? Tô chocada. Gente, vai todo mundo comer. Tô vendo que geral tá falando no Twitter, tá, gente? Vocês podem continuar. Ô, gente, coloca a hashtag do nosso prêmio. Vai, gente, vai. Vai. Vai, vai. Se não eu tiro o boné agora. Devolve eu sair. As meninas estão concorrendo ao MTV Miau. Então, faz aí a divulgação do negócio, gente. Podcast nosso de cada dia. Essa é a categoria. Qual que é a hashtag? MTV Miau, podcast, pode delas. A hashtag é MTV Miau, podcast, pode delas. Vou colocar aqui no Twitter. Nossa, maravilhosa. Ô, gente, vai lá dar um retweet. MTV Miau, pode, podcast. Não, como é que é? Podcast, pode delas. Podcast, pode delas. Ô, Manu, você tem certeza da hashtag, né? Vai que nós perdem a oportunidade com a hashtag errada, velho. Não dá, não, pra mim. Ô, Bruna. Ah, eu tô querendo brincar. Gente, ela tá estourando o plástico. Ela tá. Ela tá que tá? Hoje ela tá. Acho que você que chegou e deixou ela assim. É, pois é. Eu falei que eu tava afiada hoje. Ô, é que você chegou numa vibe, né? Num alto astral, já chegou rindo, sorrindo, sendo Rafa. Ô, gente, a Rafa… É diferente, é diferente. Agora, minha opinião aqui, ó, de fora. Vocês não estão entendendo? Essa menina, onde ela vai? Ela tem uma luz, ela leva uma alegria. O povo, sério, pode falar o que for. Eu sempre defendo. Ela é assim. Ela é um anjo, tipo, um ser bom, iluminado, sabe? Eu paguei, eu paguei, eu paguei. Ela tá pagando. Depois a gente acerta. Eu tô falando sério, é sério. Porque o povo, várias vezes, tava no Big Brother. Ai, ela tá forçando. Ai, ela não é assim. Por quê? Congelou minha cabeça. O que que é isso que ela botou o dedo? O que que você botou o dedo no céu da boca, gente? Aqui esquenta, a senhora oca. Não, não. Gente! Você não sabe desse truque, não? Não. Quando a cabeça congela, você tem que aquecer o céu da boca. Porque o que congela… Gente, a cabeça congela? Cérebro. O quê? Você nunca congelou a cabeça tomando alguma congelada? Acho que tá congelando. É porque… Os meus dentes, mesmo. É porque o que congela é o céu da boca. Você tem que esquentar. Aí você coloca o dedo assim e aperta. Quem te ensinou isso? Ah, ninguém. Mas dá certo, ela passou. Passou, passou. Adorei, que a gente vai ficar comendo. Ninguém mais vai falar nada. Ninguém vai falar. Tá muito gostoso isso aí. Fiquem assistindo. Ô, Rafa. E a história que, tipo assim, muita gente falou… Ai, que você fez preparação com o coach e tal. Eu acho que vale você falar… Você nunca falou isso depois que você saiu. Que, tipo assim, você faz isso a vida inteira. Não é que você foi uma preparação pro Big Brother. Sim. Então, desde que vocês me conheceram, eu sempre falei sobre, fiz, sempre compartilhei. Eu gosto disso, tanto que eu fiz psicologia lá atrás. É verdade. Você fez pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo. Um ano, foi? É. Um ano de psicologia. Que legal. E eu sempre gostei muito e eu, de fato, me preparei pra vida. Então, eu sempre estudei muito sobre, justamente pra aplicar na minha carreira, no meu trabalho, no meu lugar profissional. Porque eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Não necessariamente o coach, mas se você gosta de algo, você tem que estudar. Você tem que buscar conhecimento sobre isso. Então, quando eu entrei, usaram disso, assim, como algo negativo. Mas quando eu vi que estavam falando sobre, eu falei… Que bom. Que bom que estão falando sobre isso. Sinal que eles perceberam uma evolução que eu busquei muito e que eu estudei muito pra ter. Que eu investi muito. E qual seria o problema? Qual seria o problema, exatamente. Não tem problema nenhum nisso. Sei lá, você vai fazer um show da sua vida. Você vai se preparar pra aquilo. Com toda certeza. Eu, graças a Deus, comecei a me preparar há uns sete anos. Então, consequências das coisas que eu vivi dentro do Big Brother, foi nessa preparação que eu uso no meu dia a dia. Eu sou aquela pessoa que tava ali dentro do Big Brother. Não tem nem como ser diferente. Aguentar tanto tempo, né? Não tem como. Você vai ficar três meses dentro de um lugar sendo vigiado há 24 horas com as pessoas buscando seus erros. Porque as pessoas ficam esperando. Muita gente. Elas caçam isso, né? Ela faz o público dela. Tô deixando bonitinho o iFood aqui. Achei que ninguém ia perceber. Ela faz o público dela. Eu quietinha aqui. Ô, Rafa, mas como você ficou sabendo muito tempo antes, você… Opa! Oi! Eu tô aqui. De certa forma, teve alguma coisa que você focou mais? Tipo, preciso entrar preparada pro hate? Eu acho que não era tão forte. Eu acho que foi depois desse Big Brother que ficou forte. Eu acho que a pandemia também trouxe… A consequência da pandemia foi muito, muito, muito forte, assim. Essa questão do hate. Porque, de fato, a gente tá muito revoltado com muita coisa que tem acontecido. E a gente tá num momento de muita dor pra humanidade. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mesmo que seja uma coisa óbvia pra gente, no nosso subconsciente, a gente traz um pouco das consequências do que a gente tá vivendo. E eu acho que muita gente não tá sabendo lidar naturalmente com isso. E tá jogando isso nas redes sociais, buscando despejar uma dor que tá sentindo, entendeu? Então, eu acho que, de fato, a pandemia intensificou muito, assim. Tem se falado mais sobre isso. Tem vindo mais matérias, mais pautas sobre isso. Naturalmente, muito mais hate. Enfim. Mas o que eu mais me preparei foi ficar longe da minha família. Sério? Nossa, deve ter sido foda. Eu sou muito apegada. E todo mundo que trabalha com você é da família, né? Todo mundo. Então, querendo ou não. Que mora comigo, trabalha comigo. Nossa, eu tô muito apegada. Esse foi o esforço que eu fiz a mais, assim, de conseguir ficar longe. E como que é esse tipo de preparação? O que que faz? Não, eu comecei a trabalhar na minha cabeça que eu ia ficar longe deles. Então, tipo assim, como eu tenho eles ali a minha vida toda. Eu sou muito apegada. Mesmo longe, a gente é muito apegado pela internet. Eu comecei a trabalhar na minha cabeça que, tipo, eu vou ficar longe da minha família, sabe? Foi mais fácil, assim, durante esse tempo do que... Às vezes, vou dar um exemplo. Às vezes, tem situações que eu tô vivendo que eu ligo pra eles. Então, tipo, ah, eu tô triste, aconteceu isso, isso e isso. Aí, naquele pré-BBB, eu não ligava. Eu falava, eu preciso lidar com isso aqui sem compartilhar com a minha família. Porque eu não vou ter eles ali. Mas foi muito difícil lá dentro. Foi o que mais pegou pra mim.